o navio ali a última direita é só para sair daqui e vamos lá beleza só Vamos lá. Vamos lá. Norte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nome dela é... Shark 2 Toothcase. Tranquilo. E o navio ali na frente. Não! Não! Bate! Tá bem na... Caraca! Que coisa chata! Eita! Saiu! Não quero tretar! Tá de boa! Eita! 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 Vai vim! Entendeu? Eita! 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 Vamos ver um mapa. Bem na ponta dos... Onde está aquela caveira? Estou tentando me empolgar. Cadê aquele cara? Vou dar uma olhada, ver o que tem mais aqui. Está cuidando d'água. Vou deixar aqui... X solta. Não ensina, mas é o X que solta. Caraca, a caveira tem arma! Fita da mãe, malandro. Bala de canhão. Olha uma garrafinha aqui. O que é isso? Não. Garrafa não, é um negócio doido aí. Outra caveira, aqui não tem nada. Tem um corpo. Está escurecendo. Nenhum jogo, eu gosto de jogar a noite. Nada. Nada, nada, nada. Tem um navio ali. Bora, 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 bora. Vamos pegar sul. Vamos pegar sul. Vamos pegar pra lá amas. Rasa tava bem. Vamos pegar lá. Vamos salvar linhas. E literalmente seria lookedível. O que é isso mesmo? Vou avistar as amas Colômbia Colô a sua Dá uma olhadinha no mapa Como é que eu deleto isso? Eu lutei Pra cá Ou tem um outpost mais perto? Então, vamos pra lá Tá com água Tá vazando? Eu acho que depois que estraga... Ah, até aqui ó É um bicho, né? É um bicho, né? Tá ali, pote pote Se tiver alguém lá, complica Vamos lá Vamos lá O ideal seria parar Aonde que fica aquele velhinho do baú lá E aí você não precisa andar muito com o baú na mão Só que eu não tenho as mães Eu não sei onde Onde seria Eu ia subir essa vela Pra evitar que Se ele embale demais Se ele embale demais Eu dou uma lapada Quem desce Penezes, alto, poxa Está parando ali perto ali da do diquezinho tá tranquilo vou ter que descer agora agora foi profissa estragou alguma coisa não estragou nada então vamos pegar um barril baú uma escada por aqui não tem escada não corre com um barril na mão 150 vamos pegar o outro vamos pegar o outro Uma travadinha considerada. Ai, Jesus, um cara! Ah, maldito! Ah, miserável! Puxa, o meu barrilzinho. Poxa, que maldade! Pô, sacanagem. O negócio é isso, cara, é ficar perto do outpost, se não estiver jogando sozinho, e esperar a galera trazer barril, aí tu rouba ainda, entendeu? Tá sozinho é ralado. Então, como eu não vi barco, achei que não tinha ninguém. Ainda bem que pelo menos eu liberei um. Entreguei um, vamos ver se... Pelo menos eu consegui entregar um, cara. Onde será que eu nasço? Será que eu nasço lá no... Onde eu tava ou em outro lugar? Vamos, gente, que que é isso? Cadê aquele maldito? Ai, não me roubou o negócio. Vou procurar ele. Eu vou te procurar. Meu barril calpura aqui. Ele pegou. Ele pegou. Caralho! Rapaz, muito ruim mirar isso quando tu puxa o zoom, cara. O negócio é muito lento, cara. Tu é doido. Puxa. Eu acho que agora ele roubou aquela minha outra peça. Isso é um pirata de verdade. Filha da mãe. Filha da mãe. Dizem que a 12 é muito boa. Melhor que a sniper. Realmente. Salto. Porque mirar com a pistolinha é complicado. Agora a 12 tu põe no rumo e atira, né? Põe no rumo e atira. Nossa, mal. Esse tempo pra voltar. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, voltou. Com certeza esse cara tá aqui. Ah, ele não pegou a parada. Ele tá me esperando, cara, em algum lugar. Cara, é o seguinte. É melhor ser um covarde vivo, corajoso, morto, sem dinheiro. Vou entregar esse negócio. Eu vou entregar esse negócio. Deve tá bem na barraquinha esperando. Eu não lembro se é o F ou se é o R. Cadê você, barraca? Cadê você, barraca? Vem, D, F. Pró. Caraca, quanto que foi esse negócio? Quase mil, cara. Caramba. O barril dá cento e pouquinho. Caraca. Olha aí. Subi minha reputação pra nível 4. Cara, que legal. Legal. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima... Eita, o carapanão. Na próxima, vamos ver se o Rogerinho já tá aí com a gente, porque jogar sozinho é legal tudo, mas o maneiro mesmo é jogar em multiplayer. Valeu, forte abraço, fique com Deus e... Selva! Selva! Eita, o carapanão. 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 O que é isso?